Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar coordenação motora fina, tá? E com uma brincadeira super divertida. Vocês podem fazer esse caminho, né? Do movimento que vocês quiserem. Podem convidar para brincar com vocês o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o irmão, quem vocês gostariam que brincasse com vocês. E então, poderiam fazer isso, apostar uma corrida. Colocando aqui, pode ser o nome de vocês, aqui em cima das tampinhas, tá vendo? É uma tampinha de refrigerante. E aí, com a pontinha do dedo, vocês irão fazer um movimento aqui, ó. Movimento aqui de ondas, tá vendo? Com a pontinha do dedo até chegar aqui à reta final. E aí, com o outro aqui, ó. Com a pontinha do dedo, movimento de sobe, desce, sobe e desce, sobe e desce. Com muita atenção, concentração, né? E sempre em cima do seu trajeto, sempre em cima aqui da linha, tá bom? Até chegar no outro ponto. E aí, vocês podem voltar com ela, com a tampinha em cima da linha. Então, convide as pessoas para brincar com vocês e trabalhem também a coordenação motora fina, tá bom? Um beijo pra vocês!